Dentre as 88 constelações do exército de Atena, existem aqueles que são os melhores cavaleiros de todos. Os mais poderosos, mais velozes e mais habilidosos. Os Cavaleiros de Ouro. Porém, essa lente muda, caso da Nova Guerra Santa. Então hoje, o que iremos decidir serão os melhores, entre os melhores, Cavaleiros de Ouro de todos os tempos. De todas as gerações. Agora chega de sentimentalismo! Esse já é o terceiro vídeo da série, onde analisaremos os signos de Escorpião e Sagitário. Se você quiser conferir os eleitos para os signos de Ares até Libra, é só clicar no card que está aparecendo aqui. Então bora começar com os Cavaleiros de Escorpião. Mira de Escorpião, Cárdia de Escorpião, Ecarlate de Escorpião e Sônia de Escorpião. É bem difícil um personagem da história clássica perder uma enquete contra os de outras obras. Seja por pura nostalgia, ou por eles terem participações em várias séries. Como os episódios G, Soul of Gold e Santia Show. Mas no caso de Miro, isso não foi o suficiente. Ele acabou ficando apenas com o segundo lugar. Com só 43% dos votos. O Cavaleiro conhecido no fandom como o palestrante oficial do Santuário. Que a cada luta começa todo um tutorial sobre o funcionamento de suas técnicas secretas. As Agulhas Escarlates e Antares. Miro é um homem de personalidade forte que por diversas vezes chega a questionar as autoridades do Santuário. Por discordar de ordens dadas por elas. Esse traço de seu caráter é demonstrado logo na cena de introdução do personagem. Quando o Grande Mestre diz a ele que 10 Cavaleiros de Prata foram mortos por 5 Cavaleiros de Bronze. Miro se recusa a acreditar e ainda diz ao Grande Mestre que seria uma desonra. Para ele como Cavaleiro de Ouro ser ordenado a assassinar um Cavaleiro de Bronze. Nas suas próprias palavras seria como pedir a um leão que matasse uma formiga. E por mais irônico que possa parecer, justamente o Cavaleiro de Leão é quem se dispõe a matar as formiguinhas. E sem a ajuda do Miro. Mesmo também concordando que era uma desonra para um santo de ouro. Outro momento em que podemos ver a rebeldia de Miro. É quando ele diz que ele e a Ioria deveriam ir sozinhos e enfrentar os Generais Marinas. Questionando a autoridade do Mestre Ancião, que era o líder dos Cavaleiros após a morte de Saga. O Escorpião acreditava que ele e o seu amigo o Rei da Selva peitariam os 7 Guerreiros de Poseidon. Quanto a isso, os inscritos aqui do canal discordaram. Assim como podemos ver nas enquetes que fizemos com os dois enfrentando os 7 Generais. O Miro foi mandado para o Hades antes da hora ao se deparar com o Cânon de Dragão Marinho. O que foi até uma vingança simbólica, já que na Saga de Hades, ao novamente contrariar uma autoridade. Dessa vez a própria Atena. Miro tortura Cânon com sua palestra sobre a Agulha Escarate. Digo, digo, com as picadas da técnica de escorpião. E é interessante perceber que Kurumada Sensei, apesar da simplicidade de seu traço. Consegue transparecer o caráter de um personagem em sua própria aparência. Miro possui cabelos mais esvoaçantes, rebeldes. Quase como se ele tivesse acabado de acordar e saído para a treta. Como se ele não ligasse muito para sua aparência. Assim como não se importa tanto com o que os outros falam. Ou com o que vão pensar de suas palavras e atitudes. Já personagens mais centrados, geralmente mais tranquilos. E em certa medida mais obedientes, como o Shaka e Mu. Costumam ter penteados mais comportados, com um cabelinho mais assentado. Mesmo que o meme de que todos os personagens do Kurumada sejam parecidos seja real. Já que seu traço não é tão detalhista assim. Apesar disso, eu acho incrível como muitas vezes ele consegue tornar visuais alguns traços psicológicos de suas criações. Agora vamos para o mais votado dentre todos os cavaleiros de escorpião. Cardia. O cara do coração mais ardente que a Karajé. O personagem de Lost Canvas ficou com 52% dos votos. Essa foi disputada. Cardia tem uma aparência física bem parecida com a de Miro. Apesar de um olhar mais agressivo e uma expressão de psicopata ou de tédio a maior parte do tempo. É como se a autora, Shiorita Shirogi, tivesse pegado a essência inquieta de Miro e elevado a milésima potência. Pois assim como seu sucessor fica impaciente na saga de Poseidon, querendo combater os generais marinas. Cardia adora lutar e não vê a hora de sair distribuindo a agulhada de fogo para tudo quanto é lado. Seu objetivo é viver sua vida ao máximo, mas apesar disso, ainda muito jovem ele descobriu que possuiu uma doença rara em seu coração. E que morreria em menos de um ano. Ao saber disso, Cardia foge do hospital e vai parar nos arredores do santuário. Porém o esforço da fuga cobrou seu preço e agora parecia que sua saúde haverá piorado. Neste momento, o escorpião sangue no zóio é encontrado por um velho ancião. Até porque não existem jovens anciões, né? Eu sou uma piada pra você? O Matusalém oferece a ele uma oportunidade de continuar a viver. Um isófita a menos. Aquele era Crest, o antigo cavaleiro de ouro de aquário. E em suas veias corria o sangue de Atena, que poderia trazer uma longevidade jamais alcançada por um humano comum. A oportunidade de viver mais do que o Anthony Hopkins. Porém, Cardia responde que não desejava viver pra sempre. Ele só queria viver sua vida ao máximo. Eu quero queimar minha vida de uma vez só num fogo muito forte. Graças a ajuda de Crest de aquário, o cavaleiro de escorpião conseguiu minimizar os riscos da sua saúde e aproveitar sua vida ao máximo. Por sorte, essa doença de Cardia é fictícia. Então, você jamais correrá o risco de pegá-la. Porém, no mundo real, existem outros riscos que você pode correr. E é por isso que eu vou dar uma de Crest aqui. Porém, ao invés de te oferecer um desafio da menos, eu quero falar sobre a patrocinadora deste vídeo, a NordVPN. Ao conectar essa internet, muitas informações importantes podem ser vazadas do seu dispositivo. Duvida? Então, bora testar aqui no site da NordVPN. Olha só, apareceu minha cidade, o meu provedor e até o IP do meu computador. A partir dessas informações, alguém mal intencionado conseguiria extrair muito mais coisas, como senhas, documentos e arquivos pessoais. Se bobear, descobrem até quem é o seu cavaleiro de ouro favorito. Esse é um dos principais motivos pelos quais eu uso a NordVPN. Vou ativar ela aqui e a gente testa de novo. Pronto, agora já parece que eu estou em São Paulo com um provedor IP totalmente diferente dos que eu uso. Ou se você quiser, dá para escolher até outro país para se conectar. Mas agora você pode estar se perguntando, para que é que servia se conectar a um servidor de outro país? Por que eu ia querer uma coisa dessas? Pois eu vou te dar dois motivos. O primeiro é poder acessar aplicativos que são bloqueados no nosso país. Lembra que há pouco tempo atrás tivemos vários bloqueios no WhatsApp aqui no Brasil? Pois bem, com a NordVPN, você poderia simplesmente mudar o seu local de conexão para outro país e seguir usando o aplicativo normalmente. Outro exemplo é acessar conteúdos de outros países. Os streamings possuem catálogos diferentes, dependendo do lugar de onde você acessa. Tem filme, série, anime que não está disponível aqui, mas você pode assistir tranquilo na Nova Zelândia, por exemplo. Isso aconteceu recentemente com a nova temporada do anime de Bleach. A Disney Plus chegou a lançar o anime com legendas em português, só que em outros países. Mas o próprio Brasil não dava para assistir os episódios. Todos os fãs ficam doidos da cabeça com isso. Quer dizer, todos não, né? Porque quem tinha NordVPN pode assistir aos episódios no lançamento e bem tranquilão. Além dessas vantagens dentro dos serviços de VPN que existem, a NordVPN é a que menos afeta a sua velocidade de conexão. Já que eles possuem uma estrutura excelente com 5.600 servidores em 60 países. E com isso são capazes de garantir sempre a melhor conexão possível o tempo todo. Então já aproveita e clica nesse link aqui, que vai estar aí embaixo na descrição e no comentário fixado. E obtenha o plano de 2 anos da NordVPN, mais 4 meses extras. E é totalmente livre de risco, já que a NordVPN também oferece a garantia de devolução do dinheiro em até 30 dias. Corre lá e aproveita. Assim você se protege e ainda ajuda e permite a continuar com essa parceria com a NordVPN. Mesmo com a técnica de Crash para prolongar sua vida, o calor gerado pelo coração de Cardia era tanto. Que The Gel de Aquário era chamado para abaixar a febre do escorpião utilizando seu ar frio. O maluco era mais quente que os guardiões do cosmos. Ao fim de sua vida ele consegue cumprir seu objetivo. A condição de saúde de Cardia, apesar de debilitante e até mesmo fatal. Foi sabiamente aproveitada por ele para criar poderosas variações de suas técnicas secretas. A Agulha Incandescente e a Antares Incandescente. Esses golpes causam uma febre fatal em seu adversário, semelhante a do próprio Cardia. Porém essas técnicas acabam sendo golpes suicidas. Já que ao usá-las o coração do próprio cavaleiro também começa a esquentar absurdamente o levando à morte. Devido a essa propriedade especial de seus golpes, talvez Cardia seja o cavaleiro do escorpião mais poderoso da franquia. Mas como essa vantagem também é uma limitação, existem controvérsias. Deixa aí nos comentários, será que o escorpião de Lost Canvas, além de o melhor, é também o mais forte? No terceiro lugar tivemos um empate entre Eccarlate de Next Dimension e Sonya de Sensei Omega. Com míseros 2% dos votos. Eccarlate sofre de uma condição especial causada pela picada de um escorpião. Que causou uma reação entre a hemoglobina de seu sangue e a emocianina do escorpião. Pois é, mais um cavaleiro de escorpião com problemas circulatórios. Que original não? Mas calma, calma. Antes que você venha dizer que o mestre Kurumada copiou Lost Canvas, ou vice-versa. Fica de boas porque os dois provavelmente se inspiraram foi na própria constelação de escorpião. Que possui como estrela mais brilhante, Antares. Uma gigante vermelha, uma 700 vezes maior que o sol. O coração do escorpião é o que mais se destaca em sua constelação. E talvez por isso, a escolha operar essas condições relacionadas ao sangue e ao sistema cardiovascular. No caso de Eccarlate, ele também acaba recebendo o sangue de um cavaleiro poderoso. Odisseus de Serpentário. Na época, ainda um cavaleiro de prata. Odisseus faz uma transfusão de seu sangue dourado. Um tipo sanguíneo muito raro que possui compatibilidade universal. Para que o futuro cavaleiro de escorpião possa sobreviver. Pois caso não o fizesse, o menino ficaria completamente invisível. E depois, seu corpo acabaria entrando em processo de sublimação. Ou seja, o moleque iria literalmente desaparecer de vez. A história dele traz conceitos novos e interessantes para a franquia. Principalmente o do sangue dourado. Já que Odisseus era uma ferramenta poderosíssima do exército de Atena. Mesmo que estivesse fora de combate. Apenas doando seu sangue aos cavaleiros feridos. Já que geralmente os cavaleiros costumam perder o equivalente a uma cachoeira de rosana de sangue durante cada luta. Porém a participação dele é muito curta e isso acaba deixando a sua personalidade meio genérica. O típico inimigo muito leal a alguém, no caso dele Odisseus, pela dívida que possui. E que tenta testar o cavaleiro de bronze, mas depois reconhece seu valor. Vamos ver se é mostrado mais dele. Porque por enquanto ele mostrou pouca coisa marcante fora o seu passado. Seu visual é bem original. Na verdade boa parte do tempo ele nem tem visual. Já que sua condição o torna invisível. Mas quando se torna visível, seus cabelos são vermelhos e os olhos verdes. Porém sua pele continua parcialmente transparente. Permitindo enxergar os vasos sanguíneos próximos a seus olhos. É claro que o traço do crumada é bem mais simples. Mas quanto a originalidade da aparência do personagem, eu até prefiro ele ao card. Sony é outra que teve uma participação bem curtinha com a Amazona de Ouro. Mas tem toda uma história com a Marciana de Vespa. Ela sofreu com a rejeição do seu pai desde a morte da mãe. E isso a leva a buscar a aprovação do véio. Fazendo tudo para satisfazer as vontades dele e da madrasta. Aprender a ser muito fria e totalmente comprometida com a causa do exército de Marte. Todos os marcianos, inclusive o cavaleiro de leão, Micenas, tinham grande respeito por ela. Ainda muito jovem, ela é ordenada a matar o cavaleiro de prata, Kazuma de Cruzeiro do Sul. Que se traria o fardo que Sonya carregaria por toda a sua vida. E a levaria a confrontar seu passado em seu combate contra a Soma de Leão Menor. A personagem possui traumas com os quais muitas pessoas podem se identificar. Como o descaso paternal e a busca por aprovação da família. Conflitos internos, remorso. Ela questiona a si mesmo se está ou não fazendo a coisa certa. Desempenha um papel de liderança no exército do qual participa. E tem uma personalidade bem diferente de todos os outros cavaleiros de escorpião. Sem dúvidas, uma das personagens melhor trabalhadas do Omega. E agora eu arranjo a briga com os fãs do Miro. Porém, comparado a ela, ele é um personagem bem raso. E com pouquíssimo desenvolvimento. É só pensar sobre o que nós sabemos a respeito do Miro. Além de ele ser esquentadinho e falador. Nós não sabemos praticamente nada. Claro, existem outras obras que mostram um pouco mais dele. Assim como citamos no começo do vídeo. Mas, mesmo assim, ainda acho ele um personagem bem simples. Essa também foi a primeira vez na franquia que a relação mitológica entre as constelações de Orion e Escorpião foi explorada. Já que no mito original, o Escorpião é quem elimina Orion. Tal qual Sony é nomeada a Mazora de Escorpião. E é enviada para confrontar os Cavaleiros de Bronze. Por estar determinada a impedir seu irmão Eden de Orion. Que havia traído Marte. Essa mesma analogia voltou a ser aproveitada em Sant'Achô. Com a rivalidade entre Miro de Escorpião e Rigel de Orion. O problema de Sônia é fazer parte do Ômega. Que é uma obra que sofre muito hate. E realmente não é tão boa assim. Mas como uma personagem isolada. Para mim, ela só perderia mesmo é para o Card. Que também é um personagem bem desenvolvido. Cavaleiros de Sagitário. Aioros de Sagitário. Sísifo de Sagitário. Gestalt de Sagitário. E Seiya de Sagitário. O nosso primeiro Cavaleiro de Sagitário ficou com 51% dos votos. O que é justo, afinal sem ele Atena teria que esperar mais 200 anos para renascer. E a história do anime seria completamente diferente. Saga e os outros Cavaleiros teriam que enfrentar Poseidon e Hades sozinhos. Não teríamos ninguém para prender o Deus dos Mares no vaso de flor com adesivo escrito em grego. E nem sangue de Deus adolescente para despertar os trajes divinos. Fora que na Saga de Hades é até possível que Saga não se envolvesse ou mudasse de lado. Já que sua personalidade má era de certa forma um servo do próprio Deus do submundo. E com isso o Cavaleiro de Gêmeos e provavelmente os Cavaleiros mais próximos dele como Máscara da Morte, Afrodite e Shura. Acabariam causando um conflito interno no santuário e Hades finalmente conseguiria dominar a terra. Enfim, indiscutivelmente a Ioros é um personagem indispensável para que a própria franquia exista da forma como ela é. Em The Lost Campus temos Sísifo com 25%. O segundo lugar dessa votação. Um dos protagonistas de uma das cenas mais memoráveis da franquia. O próprio Gavião Arqueiro de Sensei. Com a mira mais certeira do que as respostas do chat de EPT. Que consegue acertar um disparo lá na ponte que partiu. Para seu camarada Elcid fatiar a flecha e matar os quatro deuses pelo preço de um. Só isso aqui já dá aquela emocionada né. Mas ainda tem o combate dele com Ayakus. Para defender o barco do santuário e toda a sua tripulação lá no mangá. Sísifo é um homem muito responsável e corajoso. Que toma toda a responsabilidade da batalha entre as embarcações aéreas para si. Enfrentando o juiz do inferno com todas as suas forças. E até mesmo dando um adxírio de dragão. E ficando pelado para lutar. Quer dizer, isso aí ele não fez não. Mas se cegou para expandir seu cosmo além dos limites. E derrotar seu adversário. Eu também acho a personalidade dele um pouco parecida com a de Aiorus. Mas o Sagitário original era tão pouco explorado. Que isso não chegou nem a incomodar. Shiori soube usar muito bem o personagem. E assim como no caso de Kardia. É como se ela expandisse a essência de Aiorus. Um guerreiro disposto a se sacrificar por um bem maior. Na representação de Sísifo. Gestalt foi o menos votado. O Homem Égua ficou em quarto lugar com apenas 2%. Tá bom, talvez eu tenha exagerado quando eu disse que o Kaiser ter literalmente leões. De estimação. Era muito fora da caixinha. O Anderson Silva até me corrigiu nos comentários. E vendo meus vídeos antigos. Eu vi que não achei tão absurdo também na época. É, tô ficando véio e chato. Afinal a gente já teve a Tets que era um peixe no manga clássico por exemplo. Mas fala pra mim se o grande mestre do pincel extremo não estava loucaço. Quando inventou esse maluco. O cara tem a cara do Daideros, o mestre do chum no mangá. Tem um complexo com sua égua morta. Nível yoga com a mamãe picolé. E talvez seja até por isso que ele colocou o cisne pra enfrentá-lo. E tanto ele quanto as pessoas ao redor o enxergam como um centauro. Doideira né? Mas eu achei ruim? Não. Eu curti o lance dele ser um centauro. Na época em que apareceu eu até fiquei torcendo pra ser de verdade. Afinal se aparecer o leão de Nemeia. Por que não Gestalt ser um sobrevivente dos centauros mitológicos né? Eu achei que o autor estava seguindo a linha de revelar mais personagens mitológicos. Como foi com o Sérbero na saga de Hades. Mas no fim era só uma ilusão tão forte que até as pessoas ao redor acabavam vendo como um homem-cavalo. O que é legal também. De certa forma tornou o personagem bem original. Mas Gestalt ainda não teve tempo de mostrar muita coisa a seu respeito. Então é compreensível que ele fique aqui no último lugar. O que eu não entendi mesmo foi ser com só 20% e em terceiro lugar. O cara que literalmente dá nome a toda franquia. Que a gente acompanha desde quando era só um candidato a Cavaleiro de Bronze. Que vimos a evolução até alcançar o nível dos deuses. Inclusive derrotar pelo menos um deles canonicamente. Além de vários outros em obras paralelas. Que começa a história pensando apenas em seu objetivo pessoal. De reaver a sua irmã. Mas vai amadurecendo ao longo dos desafios. Até ser alguém que quer lutar pela humanidade por sua própria vontade. O que é demonstrado em Prólogo do Céu. Como uma espécie de fechamento de arco para o personagem. Quando o Saúl percebe que estava enganado em achar que Seiya. E estava lutando por ser o dever de um cavaleiro. E reconhece que ele na verdade combatia por vontade própria. Esse filme já não conta mais canonicamente para a franquia. Mas como o argumento dele era do próprio Kurumada. É possível que esse elemento tenha partido dele. Já que nem era necessário Atena verbalizar isso. É algo facilmente notável ao longo das batalhas em que ele participa. E que foi resgatado em Ômega. Quando nas palavras do Seiya. Ele diz que não luta por estar cumprindo ordens de Atena. Mas sim porque ele quer verdadeiramente proteger Saori. A mulher Saori. E não a deusa. Mesmo mantendo sua irmã como uma de suas principais motivações ao longo do clássico. Durante ele Seiya passa a entender seu papel. Como o principal defensor de Atena. Da terra. Da humanidade. E de Saori. É claro que para a votação o pessoal deve ter levado em conta que era o Seiya do Ômega. E adivinha? Novamente o hate pelo anime afetou o personagem. Em Ômega Seiya se mostra mais maduro. Um personagem mais sério. E suas aparições são quase sempre memoráveis. Ele sempre vem para salvar em um momento de desespero. Ou mesmo trazer a motivação para os novos protagonistas superarem seus limites. Um verdadeiro Cavaleiro da Esperança. Eu achei mancado o cara ficar em terceiro. Para mim. Só toda a trajetória de Seiya como Cavaleiro de Pegasus. Até conquistar o direito dele em se tornar Sagitário. Ao contrário dos outros que já nasceram como Sagitário. E os feitos dele em Seiya Ômega. Ou mesmo no clássico com Armadura Sagitário. Fazendo ele para mim o melhor Cavaleiro de Sagitário com toda a certeza. Nesse vídeo aqui eu resolvi colocar só dois signos. Pois como são 12. Ou esse ou o próximo teria que ficar com apenas dois. Porém resolvi deixar o último da série com Capricórnio, Aquário e Peixes. De Serpentário temos apenas um Cavaleiro de Ouro. Que é o Odisseus. Existe pouquíssima informação sobre Asclepio. E China nem era de ouro né. Por isso eu resolvi não incluir. A menos que tenha bastante gente pedindo. Aí podemos fazer um especial só para Serpentário. Muito obrigado por assistir até aqui. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não esquece de conferir o link da NordVPN no comentário fixado. E se você quiser ver os vídeos anteriores. Com os melhores Cavaleiros de Ouro de outros signos. É só clicar na playlist. Que vai aparecer bem aqui ó. Valeu! Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho